A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas, gente querida, amada, do nosso coração, do coração de nosso Deus Pai. Quero deixar para vocês uma breve meditação bíblica, Salmo 91, versículo 4, no hebraico e português, vamos lá meus queridos irmãos a este texto sagrado, abençoado, ungido, poderoso, viva a Palavra de Deus, aleluia. Pevratô, Yasser, Lar, Vetaat, Kenafaiv, Tessé, Siná, Vessoerá, Amitô. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Que lugar aconchegante, confortável, que lugar de afeto, de amor, de carinho, de paz para estarmos abrigados. Deus, debaixo das asas do Altíssimo, do nosso Deus Todo-Poderoso, estarmos cobertos com suas penas, que aconchego, que calor divino, glória a Deus. Que maravilha estarmos tão guardados, protegidos pelo onipotente, onisciente, onipresente Deus. Aleluia. E isso acontece comigo e contigo e com todo aquele que tomou. E passa a acontecer com aquele que vier a tomar a sua decisão de ter a verdade de Deus como seu escudo e como seu broquel. Nenhum tardo, nenhuma seta, nenhuma flecha, nada poderá atingir porque estaremos escudados, protegidos e ainda amparados, guardados. Com o profundo afeto e carinho de nosso Deus, receba este amor do Todo-Poderoso, este cuidado, esta proteção. E esteja abrigado, sob suas asas, sob suas penas. Aleluia. Então imagina, meu irmão, como poderás te sentir, tranquilo, seguro, na mais perfeita paz. Obrigado, sob as asas do Altíssimo. Que Deus te abençoe. E não esqueçam, amados, que ainda não se inscreveram em nosso canal. Inscrevam-se e ativem as notificações. Opções todas. Glória a Deus. Deus, deixe aí seus likes, seus comentários. Compartilhe para que mais pessoas recebam esta mensagem de carinho, de amor de nosso Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na comunhão do Espírito Santo. Shalom a todos. E até o nosso próximo vídeo.